de Almeida. Aos domingos a RTP2 conta com o mestre António Vitorino de Almeida. Memórias de mim mesmo é o programa do maestro onde este nos revela locais, pessoas e momentos que fizeram parte do percurso pessoal e profissional. Então maestro, este Memórias de mim mesmo conta-nos o quê? Bem, quer dizer, este é um ano de memórias para mim porque publiquei um livro, não é? Ao princípio era eu, uma autobiografia que só vai até aos 35 anos e este programa, no fundo, é um programa que recua 35 anos aos meus inícios na RTP. Neste programa o maestro fala em jeito monólogo, fala para as pessoas, mas depois também tem alguns convidados que fazem parte da sua vida também. Exatamente, e essa ideia de ter convidados que me fazem perguntas parece-me muito boa. Para já poupa-me a mim o ter que estar a pensar no que é que eu vou dizer e inventar. Ali é só responder. Música-ar também. É óbvio que há passagens que, sendo sentado ao piano, se justifica que ao invés de responder por palavras, responda por música. No fundo, são respostas por música sempre aos temas que me precisavam apresentar. A vida é muito recheada, não é? É. Enfim, há desvantagens antes de ter 70 anos é eu ter a vida recheada, não é? Música-ar também. Música-ar também. Música-ar também.